Oremos. Senhor Jesus Cristo, abençoa este momento. Pessoas vieram de todos os bairros de Abidjan para escutar a confirmação do eco que eles receberam. Não há piano aqui. Não há tapete aqui. Nem couro. Nem ventilador, ou ar-condicionado. O lugar é até tão pequeno para nos conter, mas há que? Há a palavra de Deus prometida para esta hora, e faça então com que todos que aqui estão nesta manhã, entendam. Porque, tu tens o poder para fazê-lo. Amém.